Olá a todos, bem-vindos ao Livros e Books, eu sou o Carlos e hoje eu vou conversar com vocês sobre um grande clássico da literatura inglesa, Teste dos Dubervilles, de Thomas Hardy. Thomas Hardy foi um autor vitoriano inglês contemporâneo do Henry James, do Charles Dickens, do Oscar Wilde, do Kipling e de tantos outros escritores que atingiram fama mundial. Na época, quem ditava a moda cultural era a França. Tudo que ficava famoso no resto do mundo passava por lá. Vide, por exemplo, os romances russos, que chegaram, por exemplo, ao Brasil através de traduções francesas. E os romances do Henry James não eram exatamente do gosto dos franceses. Então, por isso, até mesmo na Europa, fora da Inglaterra, é difícil encontrar romances do Henry James. Ele se tornou, então, muito pouco conhecido fora do seu próprio país. Mas mesmo na Inglaterra, a sua fama foi relativa. Ele sempre teve muito mais sucesso de público do que de crítica. Porque ele tinha uma escrita muito direta, muito realista. E isso não agradava muito aquela sociedade bastante rígida da época. Desde o início, ele sempre mostrou uma veia bastante polêmica, bastante crítica da sociedade da época. E isso não era visto com muitos bons olhos pela sociedade literária. Mas com o público, ele sempre teve um relativo sucesso. Desde os primeiros livros, por exemplo, Longe desse insensato mundo, também conhecido como Longe da Multidão. E o Retorno do Nativo, que também fez bastante sucesso. Mas o último livro dele, que foi o Judas, o Obscuro, que inclusive foi lançado recentemente aqui no Brasil pela Teg. E foi muito polêmico, foi bastante criticado, tanto que ele até desistiu de escrever romance e passou a se dedicar apenas à poesia, até o final da sua vida. De tão desiludido que ele ficou com a recepção e com a polêmica que esse último livro causou. O Tess dos Double Reviews, ou simplesmente Tess, foi lançado em 1891. É o penúltimo livro do Hard. E está em todas as listas de maiores livros de todos os tempos. Está aqui no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Está no Livro da Literatura. E em todas essas listas de grandes livros que merecem ser lidos por todos. Eu conheci essa história através de um filme de 1979, do Roman Polanski, que fez bastante sucesso na época. Vencedor de três Oscars, concorreu a tantos outros, inclusive de melhor filme. Só que eu não sabia que tinha o livro. Só recentemente que eu vi essa edição da editora Pedra Azul e comprei imediatamente. Comprei o e-book. Eu li essa edição em e-book, então não posso falar sobre as edições físicas. Mas eu gostei bastante da leitura e da edição, apenas com duas ressalvas. A primeira foi em relação à capa. Seguindo o padrão de outros lançamentos da editora, a capa é belíssima. Tem umas figuras, umas gravuras de época, de pinturas muito bonitas. Mas ela passa uma ideia, pelo menos para mim, de um romance água com açúcar. De um romance de banca. E isso daí pode afastar alguns leitores, principalmente homens. E o segundo ponto que eu achei foi que, em alguns momentos, eu achei o texto um pouco truncado. Com alguns erros gramaticais, de concordância. Então eu acho que faltou um pouquinho de cuidado na revisão desse livro. Inclusive já foi apontado por outras pessoas, que eu já vi comentários sobre os mesmos tipos de erro em outros livros. Então fico o recado aí para a editora Pedra Azul, para tomarem um cuidadozinho melhor nesse aspecto. Porém, a edição é ótima, ressalta, diagramação boa. Tem muitas notas de rodapé, muito explicativas e muito importantes para se entender a história. Então gostei bastante da leitura dessa edição. O enredo de Tess é o seguinte. A Tess Durbeyfield é uma jovem de 16 anos que mora no interior da Inglaterra, com os pais e duas irmãs mais novas. Só que o pai dela, além de não ser muito chegado ao trabalho, ele ainda é alcoólatra. E um dia ele fica sabendo, através de um paroco local, que o ramo, a família dele, vem da família Durbeyfield. Que seria uma família muito antiga e muito influente na região. E que ali por perto, numa outra cidadezinha, ainda vive um ramo dessa família. Que ainda tem a sua mansão e ainda tem bastante riqueza. Ele, então, juntamente com a esposa, com a intenção de conseguir que sobre alguma coisa dessa riqueza para a sua família, eles resolvem enviar até essa família para reclamar o parentesco. Só que o que eles não sabem é que essa família, na verdade, não é Durbeyfield de sangue. Eles são uma família que tem dinheiro, mas eles não tinham antepassados, nobres. Então, eles compraram esse título para terem um título de nobreza. Então, eles não são Durbeyfield de sangue. Então, ela vai até essa propriedade, começa a trabalhar nesse local, mas vive sendo assediada pelo primo, o Alex. E ele acaba seduzindo ela e ela foge, então, e volta para casa. E a partir daí, a vida dela vai só ladeira abaixo. Depois desse fato, ela vai trabalhar numa fazenda, numa propriedade produtora de leite, em que ela conhece o Angel Clare, que é um jovem muito idealista, que ele é filho também de um religioso, os irmãos também são. E o sonho do pai era que todos os irmãos seguissem essa carreira religiosa. Só que ele tem um problema com a religião. Apesar dele gostar muito dos aspectos morais, dos ensinamentos morais da religião, ele não acredita na parte de salvação, na parte teológica do negócio. Então, ele não pode, ele fala para o pai que ele não pode ser um padre, porque ele não acredita na história de salvação, nessa questão toda da religião. Ele resolve, então, ser fazendeiro, e para isso ele passa viajando pelas propriedades da região, e fica um tempo em cada uma para aprender os ofícios relativos ao trato da terra e dos animais. Ele, então, conhece a Tess, os dois se apaixonam, mas ela, depois de muita relutância, porque ela vive insistindo com ele, que ela não pode ter um relacionamento com ele, que ela não quer, porque ela tem um grande segredo no seu passado, mas ela nunca consegue contar isso para ele. Ele, então, depois de muita insistência, consegue convencê-la a se casar com ele, e na noite de núpcias, então, eles decidem, de acordo, mútuo, de abrir as suas vidas anteriores um para o outro, e se eles tivessem algo a esconder, que aquilo ali seria perdoado naquele momento. Ela, então, se sente aliviada de poder contar sobre o seu passado, mas a recepção dele não é bem o que ela esperava. Ele fica muito chocado com a história dela, e resolve, então, que eles têm que passar um tempo separados para que ele possa digerir melhor a situação e decidir como vai ser esse relacionamento deles. A vida dela, então, a partir daí, passa a ser uma sucessão de desgraças, e ela passa por várias situações bastante delicadas, bastante complicadas, até o final que, para mim, foi surpreendente. Eu realmente não esperava um final, eu achei, assim, bem bombástico. A escrita do Hardy é muito bonita, muito elegante, principalmente nas descrições que ele faz da natureza, do campo inglês, dos fenômenos atmosféricos. Ele relaciona muito a mudança do clima, a mudança das estações, ao sentimento e ao estado psicológico dos personagens. Então, ele relaciona muito os personagens quando estão num momento feliz, com o verão, com os passarinhos, com as flores, e, ao contrário, quando eles estão para baixo, passando numa situação muito ruim, com a chuva, com a neve, com tempestades. Isso é tudo muito bacana, ver esse jogo que ele faz. É muito visual a escrita dele. Outro ponto muito marcante nesse livro são as alterações sociais e econômicas que vão acontecendo, principalmente no campo, nessa época, com o início da utilização de máquinas agrícolas. Os camponeses que viviam fixos numa terra passam, então, a ter que viajar de propriedade em propriedade, procurando empregos temporários, e isso vai se tornando cada vez mais difícil, causando um êxodo, uma movimentação de pessoas muito grande, inclusive, em direção às cidades, que depois foi muito bem explorado por outros escritores da época, o Dickens, por exemplo. O Hard, ao contrário, ele já foca mais nas alterações que ocorreram no campo e na utilização, no início da utilização dessas máquinas agrícolas. A condição da mulher também é muito bem colocada nesse livro. A Tess, ela não é uma moça, ela é um pouco ingênua, mas ela não é, ela é forte, ela é batalhadora, ela sabe o que ela quer. Mas o que a gente vê aqui em vários momentos é que ela fica tolida por toda a opressão social que existia em relação à mulher na época. A mulher era vista apenas como parideira e também como força de trabalho adicional. E isso daí fica tão entranhado nela, ela tem aquele senso moral muito forte de obediência, de obediência aos pais, de obediência ao marido, e isso acaba transformando, fazendo com que ela mesma se acredite culpada das situações que acontecem com ela. Então é bastante triste ver esse apagamento que ela tem, que a princípio ela tem de idealismo, de querer estudar, de querer ser alguém. A sociedade ao redor dela vai oprimindo ela de tal forma que vai tolendo um a um os seus sonhos e os seus anseios. Por fim, uma curiosidade bastante interessante, que em determinado momento o personagem do Angel Clare se depara com o cartaz do governo brasileiro, oferecendo terras, procurando colonos que quisessem se estabelecer aqui no Brasil. Ele então resolve vir para cá, muito a contragosto dos pais, que não querem de forma alguma que o filho vá trabalhar, vá viver em um país papista, católico na época, e que ele acaba vindo, se estabelece na região de Curitiba, mas as coisas não dão muito certo para ele, ele acaba retornando para a Inglaterra, adoentado, empobrecido, e ele reclama que o governo brasileiro não cumpriu as obrigações, o compromisso que tinha assumido com esses colonos. Então, muito interessante, apesar de triste, ver que já nessa época existia aí uma certa fama negativa do nosso país no exterior. Em resumo, Tess é uma obra magnífica, muito triste, mas que vale a pena ser conhecida. É um exemplo de literatura maravilhosa, a escrita dele é muito bonita, e eu pretendo ler também outras coisas aí do Hard mais para frente. Então, se você já leu esse livro, ou Tess, ou pretende ler, ou algum outro livro do Hard, por favor, deixe um comentário aí embaixo, para a gente poder comentar a respeito, deixe sempre sua opinião, e dêem sua curtida no canal, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, e a gente se vê então no próximo vídeo. Tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.